Quero Quero sentir o teu prazer Nunca Nunca te disse o que sentia Como dizer eu não sabia Mas tinha medo de perder Mas quando dançamos os dois Especemos o que vem depois O ritmo no ar Não dá pra parar Eu sou tua Salsa Quero ver-te dançar esta Salsa Larga o corpo ao meu e dançar Salsa Sinto dentro de nós esta emoção Que alimenta esta paixão Salsa Eu te entrego o meu corpo nesta Salsa Que estou fora de mim ou da Salsa Este ritmo conquistar teu coração Que bate ao som desta canção Desta canção Quero Quero seguir o meu instinto Perder-me no teu labirinto Nunca mais Nunca mais achar saída Salsa Mas quando dançamos os dois Especemos o que vem depois O ritmo no ar O ritmo no ar Não dá pra parar Eu sou tua Salsa 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 Quero ver-te dançar esta Salsa Parar teu corpo ao meu Parar teu corpo ao meu e dançar Salsa Salsa Dentro de nós esta Dentro de nós esta emoção Dentro de nós esta emoção Dentro de nós esta emoção Que alimenta esta paixão Oh Salsa Eu te entrego o meu corpo nesta Salsa Sei que estou fora de mim ou dançar Salsa Sou este ritmo que conquistar teu coração Salsa Que barre ao som desta canção Desta canção Salsa Salsa Eu quero ver-te dançar esta Salsa Parar teu corpo ao meu e dançar Salsa Salsa Sentir dentro de nós esta emoção Salsa Oh Oh Salsa Eu te entrego o meu corpo nesta Salsa Eu estou fora de mim ou dançar Salsa Sou este ritmo que conquistar teu coração Salsa Que barre ao som desta canção Desta canção Desta canção Salsa Obrigado.